Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Sim, hoje eu vou trazer mais um modo de ganhar dinheiro na internet Aproveitando oportunidades, sim, e é sobre uma nova rede social Lançada por Mark Zuckerberg Sim, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram, Whatsapp Acabou de lançar uma nova rede social associada ao seu Instagram Isso mesmo, Mark Zuckerberg lançou uma nova rede social com o intuito de competir com o Twitter Isso mesmo, e essa rede social promete muito Eu quero, para dizer como ganhar dinheiro com isso, eu vou dizer o decorrer de outras plataformas Se muita gente lembra, quando surgiu o Youtube com o intuito de partilhar vídeos, ninguém ganhava com isso Era puramente por diversão, vontade e prazer de compartilhar E ao longo de tempos, o Youtube passou a pagar os criadores de conteúdo O mesmo aconteceu com o Facebook Nós partilhávamos conteúdos, usávamos o chat e tudo mais E depois passou a ser monetizado O mesmo aconteceu com o Instagram, o mesmo aconteceu com o TikTok Onde é que eu quero chegar com isso? É possível monetizar hoje, na maior parte de redes sociais que existem Desculpa E o mesmo vai acontecer com o Twitter Sim, o sucesso já é absoluto em apenas 7 horas O Mark Zuckerberg já afirmou que conseguiram mais de 10 milhões de assinantes na nova rede social E eu não quero que você fique para trás Todo mundo comece a criar conteúdos e você não Aproveite agora, a rede social foi lançada agora Aproveite, se inscreva agora Crie os seus conteúdos e fique já ali na possibilidade de ganhos na nova rede social Vamos embora Então, como acessar essa rede social para poderes partilhar os seus conteúdos Primeiramente, tu precisas ter o Instagram, isso mesmo Se você já tem uma conta em Instagram, é muito fácil Muito fácil Aqui podemos pesquisar por Trades Pesquisamos Olha Um monte de notícias da nova rede social Mas o site oficial É o Trades.net Este aqui É o site oficial Entrou Ele tem essa interface sem nada a ver O que você precisa fazer é baixar o aplicativo de acordo ao teu smartphone Se for iOS, vais baixar na loja iOS Se for Android, vais baixar na Play Store Isso mesmo Depois de baixar o aplicativo na loja de aplicativos Abre o aplicativo, ele vai pedir permissão para vincular ao seu Instagram Você dá essa permissão, vincula o aplicativo Tweet à sua conta do Instagram E entre a possibilidade ainda de importar todo o conteúdo do Instagram para essa nova aplicação É isso mesmo Ela tem uma interface semelhante ao Twitter Eu vou mostrar depois na tela do meu celular como é que ficou Mas ela tem Uma interface bem similar Por isso é que a IconQs a dizer que Há uma disputa muito grande Eu vou mostrar Inclusive se você visitar o site Milton Balof Vamos lá Tem uma matéria Dedicada a isso Milton Balof Bem aqui Aqui na área blog Veja aqui Nova rede social do Instagram Chamada Tweet Se você entrar lá Aqui espelha tudo Como fazer Criar conta Tudo aqui sobre o Tweet Dá uma vista do olho lá Além dessa matéria Tem muitas outras Ganhar dinheiro Criar conta Tem muito conteúdo bom Na Milton Balof E sem esquecer Claro A nossa plataforma de ganhos Internacional Criar conta Encurtar E ganhar dinheiro com isso Isso mesmo Não esqueça de visitar o site Porque é mais uma fonte de renda Temos aqui Temos aqui Temos aqui Provas De pagamentos Constantes Na plataforma Temos aqui a taxa De editor Então está aí uma possibilidade De você fazer Uma renda extra Além do Tweet Além do Tweet Não esqueça Tem a sua conta do Instagram Ela vincula ao Tweet E tem essa possibilidade De ganhar É um choque direto Que há Entre o Mark Zuckerberg E o Elon Musk Do Twitter Essa rede social Promete Promete? Eu já criei a minha conta E eu vou mostrar agora A interface dela No celular E como eu prometi Vou mostrar a interface Do Tweet Pelo celular Entra na sua loja De aplicativos Pesquise Por Tweet Não é este Atenção Não é este 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 aqui Eu já tenho instalado Claro Abras O meu vai abrir direto Porque eu já vinculei A minha conta do Instagram Veja aqui Todos os meus dados Do Instagram Estão vinculados aqui Vê a interface Do aplicativo Viu aqui? Todo mundo diz Que é uma disputa direta Mark Zuckerberg E Elon Musk Né? Então Esse é o novo Twitter É a nova interface Do Twitter Mas criada Por Mark Zuckerberg Veja aqui Então Está aí a oportunidade De você ser Um dos primeiros Né? A criar a sua conta Aqui E quando a plataforma Começar a monetizar Você também Obter os seus ganhos Na plataforma Então Não perca mais tempo A partir de hoje Crie a sua conta Do Instagram Se ainda não tens Se já tiveres A tua conta Do Instagram Vincule Ao tweet E comece A postar Conteúdo Seja Um dos primeiros Atenção Em 7 horas Ele já tem Mais de 10 milhões Não fica Para trás Comece agora E tenha a possibilidade De fazer os seus ganhos Na internet Em Angola Ou em qualquer parte Do mundo Só não se esqueça De subscrever No canal Dê um like No vídeo Porque você sabe Que nós sempre Trazemos inovações Com o intuito De te dar Uma renda extra Falou para vocês Milton Balof